E aí galera, aqui os dois do vídeo e hoje eu vou ensinar vocês como colocar o cursor do mouse no seu celular Primeiro você vai na descrição do vídeo e vai procurar aí, baixe o tap pointer Você clica nesse link, depois disso você vai ser direcionado para a Play Store Você aperta em instalar e vai aparecer para aceitar e você aceita Simplesmente ele vai baixar muito rápido, pois ele é muito leve Então de boa, se você tiver uma internet fraca aí, então vai ajudar muito porque tipo, é Bom gente, eu estou aqui com ele instalado, então a primeira vez que a gente abrir ele A gente vai fazer o seguinte, a gente vai permitir o uso de root Se você não sabe colocar root no seu celular, aperte aí em cima no iuzinho que está aparecendo aí Para você colocar root em um aplicativo aí, um vídeo ensinando É muito antigo mesmo, mas passa lá que ainda funciona até hoje Bom, aqui já está a setinha instalada no seu celular Aqui está falando, toque na tela para começar Aqui já apareceu o nosso coisinha para fazer o cursor Bom, vou ensinar vocês aqui como mexer nele direitinho, as configurações e tal Bom, eu tive aqui a opção para vocês verem onde eu estou tocando Bem aqui aparece onde eu toco e vocês vão saber onde eu estou tocando Bom, eu já estou usando aqui o mouse para vocês saberem Para você clicar aqui, você aperta uma vez e em cima onde você quer clicar E é pronto, aqui é só para a versão pro, então não mexe aqui Bom, aqui tem a opção de swipe que é meio que dá para arrastar as coisas assim Se eu chegar aqui em cima e apertar no swipe e arrastar para baixo Ele vai arrastar para baixo Então é bem bom Aí você diz, nossa que lento, muito lento está a velocidade do dedo que eu estou mexendo Aqui tem como você mexer na velocidade Eu vou aqui em painel e está aqui, tem dois modos Um modo que eu não gosto, é estranho Estranho aqui, eu nunca tinha visto isso de arrastar Eu acho que esse mouse aqui já é próprio, né Então aqui ó, tem old e new Essa versão nova aqui, ela é meio escrota Eu não sei se eu posso dizer assim porque ela é meio estranha Mas ela funciona da mesma forma E outra opção que tem aí Que é a de segurar Deixa eu só trocar essa versão aqui, estranha E é, quando você segura em cima do botão de qualquer lado aí ó Dá para você segurar Mano, que estranho ó É quando eu estava usando o dedo assim Não aparece isso de segurar, ó Que estranho, né É um negócio legalzinho aí para vocês estarem fazendo Eu acho que é uma opção do próprio coisa aqui Bom, outra coisa que eu não sei se funciona é essa transparência Se eu colocar aqui no zero não vai mudar nada, né Estranho, bem estranho Mas aparece aqui os negocinhos de boca e os deslizes É bom para saber se você está fazendo certas coisas Dá para saber onde você está deslizando Acontece depois, estranho E aqui tem a velocidade do ponteiro Do ponteiro game Que engraçado Bom, vou deixar no máximo que eu gosto de deixar Ele fica bem rápido E aqui tem o raiseize Eu gosto de deixar no 3 Porque dá para fazer tudo de boa, de qualquer forma E aqui tem o tema Ele está bugado, não está mudando o tema Mas eu vou deixar no roxo Caso volte ao normal Então, ué Nossa, uma coisa que eu percebi aqui O que muda também é esses Negócios que mexem aqui para roxo, né Que estranho, né Muda tudinho aí e tal Bom, deixei aqui no 4 Aqui embaixo também tem um tutorial De como usar esse aplicativo Bem aqui embaixo ensina a usar Eu vou ler aqui para vocês Aqui está escrito Para mover o ponteiro É arraste com o segundo botão Aqui, para clicar na tela É, mova o ponteiro Até a localização Onde você quer clicar E clique com o segundo Ou o primeiro botão Para arrastar a tela Mova o ponteiro Para a localização Onde você quer arrastar E arraste com o primeiro botão Ó, para dar zoom Para, para Para frente ou para trás É, pressione e segure O pequeno botão E arraste para cima ou para baixo Bom, ó Eu acho que já dá para dar zoom Antes era Ah, ainda é uma versão Só para pro Eu achava que não era mais Bom, aqui mais para baixo Está dizendo Para mover o touchpad Segure no terceiro Pequeno botão Que dá para mover aqui Esse touchpad Aqui está falando Para esconder o touchpad E clique no terceiro Pequeno botão de novo É o terceiro pequeno botão Aí ele some E vira esse negócio aqui Esse widget E aqui está falando Para um clique longo Pressione o segundo botão Para um segundo É, e solte Ó, aqui dá para segurar Ele fica verdinho Para pegar e soltar Pressione o segundo botão Por um segundo E mova para o lugar Onde você quer soltar E solte E pronto Solte Eu repeti duas vezes E aqui está falando Para um duplo clique E clique duas vezes no botão E aqui fala Se o touchpad não for gerado Na sua tela Vá nas configurações Aplicativos E procure esse aplicativo E ative Desenhar Sobre outros apps E coloque sim Então é isso gente Outra coisa Esse aplicativo Se vocês reclamarem É o mouse Eu tenho meu dedo Para chegar ao final da tela A coisa O objetivo dele ser criado É para celular Que por exemplo Não dá para tocar Aqui em cima Assim O próprio dedo Não dá para tocar Não recebe O toque Aqui em celulares Quebrado Que está rachado A pedaço da tela Ele não funciona O toque Então foi para isso Que foi criado Lá aparece assim Lá na descrição Do aplicativo Sua tela está rachada Então faça Seu controle de toque Novamente E funciona mesmo Eu já testei Em vários celulares E funciona E quando você liga O aplicativo Ele vai aparecer Bem aqui assim E se o celular Não estiver funcionando Bem aqui Já era mesmo Então é difícil Você vai ter que Ajeitar em um computador E pá E gente Dá para fazer tudinho Quando eu aperto Aqui na parte De arrastar Ele arrasta Aqui de boa Olha Para outra página E não está arrastando Porque eu não arrastei direito Aqui tem como Dizar as coisas Lá não apareceu Eu seguro Em cima desse Minecraft aqui E arrasto Ele para cá Está aparecendo O toquezinho aqui Eu vou arrastar ele para cá Aí vai passar uns segundos E acontece depois Essa é a única coisa Chatinha dele É porque tudo Acontece depois Tipo aí A gente tem que fazer Mas eu recomendo Você estarem usando Essa Esse negócio Que aparece os toques Que dá para você saber Onde você vai mover O aplicativo Então é bem legalzinho Eu estou usando ele Porque eu sou meio preguiça Mentira Não estou usando ele Não estou zoando Então gente Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueceu Se gostei embaixo E compartilhar esse vídeo Com os seus amigos E se inscrever no canal Se não for inscrito Mas até isso Um beijo e abraço E fui E rarrararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararara Tchau, tchau.